Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde e se cuidando. Vamos dar início a correção das atividades do capítulo 15, Sistema Glandular, Secreção no Alvo, já na página 259 com o exercício de sua memória. A espécie humana possui diversas glândulas endócrinas, algumas responsáveis pela produção de mais de um tipo de hormônio. Com relação a essas glândulas, resolva-se os itens abaixo. 1. Porque um hormônio, apesar de atingir todas as células do corpo, atua apenas somente na célula alvo. Galera, a célula alvo tem ali uma proteína na sua membrana plasmática e essa proteína é uma receptora específica para os hormônios. Então, nesse caso, os hormônios interagem de forma única com essas proteínas encontradas na membrana plasmática. Por isso, somente as células-alvo atingem ali a função que o hormônio está sinalizando. 2. Cite duas glândulas endócrinas presentes na espécie humana. Nós podemos citar várias, como por exemplo a hipófise, tireoide, paratireoide, suprarenal e qualquer outra glândula endócrina que o nosso corpo possui. Beleza? Na página 262, com o exercício 1. João e José foram ao estádio do Morumbi e assistiram ao jogo de futebol. Pouco antes do início do jogo, ambos foram ao sanitário do estádio e urinaram. Durante o primeiro tempo do jogo, João tomou duas latinhas de refrigerante e José duas latinhas de cerveja. No intervalo da partida, ambos foram novamente ao sanitário e urinaram. Antes do término do jogo, porém, José precisou urinar mais uma vez. Sabendo-se que ambos gozavam de boa saúde, respondo as seguintes questões. Por que o fato de José ter ingerido a bebida alcoólica faz com que ele urinasse mais vezes que João? Bom, o álcool ingerido por José tem a função no nosso corpo inibitória do hormônio antidiurético, que é o ADH. E esse ADH controla a quantidade de água que é reabsorvida no processo de produção da urina. Então, a pessoa que ingere algum tipo de bebida alcoólica, o álcool vai inibir a produção do ADH e, consequentemente, a pessoa eliminará mais água ali na urina. Então, nesse caso, ocorrerá uma maior produção de urina, o que dá uma maior vontade de ir ao banheiro. Beleza? 2. Tireóide preguiçosa reduz o risco de câncer de mama. Mulheres que têm a glândula tireóide preguiçosa têm menos risco de ter câncer de mama, de acordo com um novo estudo da Universidade do Texas, dos Estados Unidos. A tireóide é uma glândula que fica na parte anterior do pescoço e ajuda a regular, entre outras coisas, os batimentos cardíacos, o metabolismo e o humor. O estudo sugere que a subfunção dessa glândula, conhecida como hipotireoidismo, retarda o desenvolvimento do câncer quando ele já existe. Para outros pesquisadores, no entanto, o assunto ainda é controverso. Analisando a notícia veiculada e utilizando os conhecimentos de biologia, responda as perguntas abaixo. A. Para a produção de seus hormônios, a tireóide se utiliza de um tipo de sal mineral obtido por meio da alimentação. Que elemento é esse? No caso, seria o iodo. E o iodo é ingerido na nossa alimentação no sal de cozinha. Beleza? B. Que hormônios são secretados por uma glândula tireóide normal? Como é regulada essa secreção? No caso, os hormônios que são produzidos pela tireóide são a triodotironina, que é o T3, tiroxina, T4 e a calcitonina. E a secreção dos hormônios T3 e T4 é controlada pelo hormônio tireotrópico, que é o TSH, que é produzido pela hipófise. Já a secreção da calcitonina responde pelo mecanismo de regulação da quantidade de cálcio no sangue e nos ossos. Exercício sua memória na página 264 com exercício 1. No filme Expresso da meia-noite, o ator principal foi preso portando drogas disfarçadas em sua roupa. A polícia desconfiou, pois ele transpirava e seus batimentos cardíacos acelerados faziam com que ficasse tremble. Diga qual o hormônio que o denunciou e a respectiva glândula produtora. Nesse caso seria ali a adrenalina. A adrenalina é produzida pelas glândulas supra-renais. Ela prepara o nosso corpo por uma situação de estresse. E nesse caso acabou deluciando ali o ator do filme. Beleza? 1 na página 265 com exercício sua memória também. Em menos de uma hora Magali tomou um litro de sorvete de chocolate. Sua mãe repreendeu e a proibiu de tomar sorvete por um mês. Revoltada, Magali resolveu fazer greve de fome e passou todo dia seguinte sem se alimentar. Explique como os hormônios do pâncreas atuaram para manter a concentração de glicose sanguínea em níveis constantes. Quando Magali a comeu sorvete. No momento que ela comeu sorvete, ela ingeriu ali uma grande quantidade de açúcar. Logo, o pâncreas produziu uma grande quantidade de insulina para que o corpo pudesse aproveitar ali todos os nutrientes importantes presentes no sorvete. Que no caso seriam os açúcares. E no caso, quando ela fez a greve de fome, o pâncreas produz ali o glucagon. Que o glucagon vai transformar o glicogênio que está armazenado no fígado e também no músculo. E produzirá a glicose. E essa glicose será liberada no sangue. Beleza? Ciência prática na página 268, exercício 1. Sabemos que o sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas. Ou seja, glândulas que produzem secreções que são lançadas diretamente na corrente sanguínea. Marque a alternativa em que são encontradas apenas glândulas do sistema endócrino. Nesse caso, seria a letra D com a hipófise, tireoide e testículos. Nas outras alternativas, há exemplos ali de glândulas que são exócrinas que lançam a sua produção fora da corrente sanguínea. 2. Os hormônios secretados pelas glândulas endócrinas estimulam diversas funções e atividades dos organismos. Como o crescimento e as reações de susto e raiva nos vertebrados. Assinarem a opção inteiramente correta quanto às glândulas secretoras. e aos efeitos dos hormônios indicados. Nesse caso, seria ali a letra A com a ocitocina, que ela é liberada na hipófise e ela vai acelerar as contrações uterinas, o que levam ali a mulher a realizar o parto. 3. Glândula de grande importância na regulação endócrina geral, pois controla direta ou indiretamente as outras glândulas através dos seus hormônios tróficos. A frase se refere à hipófise, pois ela é a glândula que produz diversos hormônios que controlam as outras glândulas do nosso corpo. 4. O hormônio ADH atua sobre os túbulos genais, promovendo a absorção de água do filtrado glomerular. A deficiência na secreção desses hormônios faz com que a pessoa produza muita urina e com uma baixa concentração de excreção, visto que a quantidade de água, que é o solvente, irá aumentar. 5. A glândula hipófise, também conhecida como glândula pituitária, é composta de duas porções, a adenohipófise e a neurohipófise. A neurohipófise armazena e libera dois hormônios, que no caso seriam o hormônio antidiurético e também a ocitocina. O hormônio antidiurético é o ADH, beleza? 6. Se analisarmos o sangue de uma pessoa em situação de perigo ou emergência, ou até mesmo no momento de raiva ou susto, poderemos identificar algum aumento do hormônio, a adrenalina, que é produzida pelas supra-renais e que vai acelerar o nosso corpo, beleza? 7. No sal de cozinha, costumamos adicionar os sais de iodo. O iodo participa da constituição dos hormônios da glândula tireoide. A falta do iodo pode provocar nas pessoas uma doença conhecida como bóssio ou também papo, beleza? 8. Associe corretamente as duas colunas relacionando os hormônios e sua ação principal. E assinale a alternativa que traz a sequência correta dos números. Então, em 1 nós temos a ocitocina, 2 tiroxina, 3 insulina, 4 adrenalina e 5 progesterona. O hormônio que é responsável por desenvolver a parede uterina para a implementação do ovo e manter a gravidez é a progesterona. O hormônio que contrai a musculatura uterina é a ocitocina. Eleva a pressão arterial é a adrenalina, controla a glicose no sangue, a insulina e eleva o metabolismo basal, a tiroxina. Nesse caso, a sequência ficou 5, 1, 4, 3, 2, letra C. 9. Se uma mulher tivesse os ovários removidos por cirurgia, quais dos seguintes hormônios deixarão de ser produzidos? Os hormônios, eles produzem os hormônios sexuais estrogênio e progesterona. Então, os óvulos das mulheres, eles são responsáveis pela produção desses hormônios também, além das células sexuais femininas. Beleza? 10. A glândula tireoide produz os hormônios triodotironina, T3, tiroxina, T4 e calcetonina. O excesso dos hormônios T3 e T4 causa uma doença que apresenta sintomas como irritabilidade, pele quente e úmida, insônia, perda de peso e exoftalmia. Essa doença é denominada, letra B, hipertireoidismo. Beleza? Percebam que o livro, ele pula da questão 10 para 12. Eu mantive para vocês não se perderem, tá bom? Então, vamos lá. 12. Um déficit de água no sangue estimula certas células do hipotálamo que, por sua vez, levam a hipófise a liberar o hormônio antidiurético que irá controlar ali a quantidade de água que será eliminado na urina. 13. Um determinado hormônio liberado por certa glândula remove o cálcio da matriz óssea, levando para o plasma. O hormônio e a glândula são, respectivamente, no caso seria o parotormônio, que é produzido pela paratireoide. A tireoide, ela produz a calcitonina, que coloca o cálcio do sangue para os ossos e o parotormônio produzido pela paratireoide, ele retira o cálcio da matriz óssea e leva ali para o sangue. Tem ações antagônicas, beleza? E assim eles conseguem controlar a quantidade de cálcio no sangue e nos ossos. 14. Considere os seguintes hormônios. 1. Glucagon, 2. Adrenalina, 3. Somatotrofina, 4. Noradrenalina e 5. Insulina. As glândulas responsáveis pela produção, que é a secreção desses hormônios, são, respectivamente, ou seja, em sequência, o glucagon é produzido pelo pâncreas, a adrenalina pela suprarenal, a somatotrofina pela hipófise, a noradrenalina pelas suprarenais e a insulina pelo pâncreas. Então, é a letra D. Percebam que o livro pula do exercício 14 para o 16, tá bom? Então, eu mantive dessa maneira também para vocês não se perderem. Então, vamos lá. 16. Após uma refeição, o organismo apresenta um aumento de glicose sanguínea, o que estimula o pâncreas a produzir insulina, letra A. Beleza? Galera, um abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.